Estou aqui, meu bebê, estou... Louro, porque agora nós somos irmãos, viu? Olha o meu louro. Eu tô perdida, tá? Tentando um pouco chatar ali. Tentando dar uma dieta aqui. E a gente já sentou aqui e já se encontrou. Porque a gente tem que se encontrar pra conversar, pelo menos na semana. Abalizar uns papos, as coisas. Vocês não estão... E aí? Vocês não estão entendendo como é que deve dar lindo. E tu tá achando? Eu tô demais. E ele falou ainda que o nariz vai desinchar. Mas vai desinchar aonde? Olha esse perfil. Eu tô achada. E o cabelo aqui é muita coisa, não é? Quando a gente senta pra conversar. O presente novo. O Davi tá doido. O Davi vai contar primeiro pra vocês o que eu. Gente, é verdade. Tá quase. Já posso contar, né? Não. Ah, tá. Pera. É. Tchau. 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 Tchau.